Do livro O meu rio sem margens, da Teresa Veludo, acuso-vos. Com os meus gritos, acuso-vos. Com as minhas lágrimas, acuso-vos. Sobre o túmulo da minha mãe, nos escombros de Gaza, acuso-vos. No derradeiro beijo na face do meu irmão agonizando, acuso-vos. Acuso-vos, pelo silêncio cúmplice, pela sede que dói e mata. Pela fome roendo os ossos, pela ausência de lar onde me deite e durma. Pelas mãos sangrando de todas as crianças doentes, de todos os que assassinas, indiferente. Acuso-te pelas flores que nunca nascerão nos campos minados de fósforo branco. Acuso-te pelo futuro que trucidaste, na fome escondida das tendas, casas improvisadas onde se guarda a morte e se semeia o ódio. Acuso-te, acuso-te da terraplanagem de Gaza, do meu povo feito mártir. Mas fica sabendo, outros nascerão das trevas e terão memória.